E manos, no vídeo de hoje a gente vai voltar um pouco no tempo e a nostalgia talvez até bata pra vocês que sejam mais antigos aqui no Android Gamer Mas no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um jogo no estilo do BF, tá? Que foi lançado em 2017, que tinha tudo pra dar certo, mas acabou dando errado Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson Galera, começando aqui mais um vídeo do canal E manos, quem sabe esse vídeo aqui possa ser o início de uma série aqui no canal Onde eu vou falar de jogos que tinham tudo pra dar certo, na verdade de início até deram Mas no final das contas o jogo fracassou miseravelmente E no vídeo de hoje a gente vai falar de um jogo por nome World War Heroes Que como o nome já sugere, é basicamente um jogo baseado na Guerra Mundial Só que nesse jogo aqui, eles pelo menos focam na Segunda Guerra Mas de qualquer forma, você entende galera que esse jogo foi lançado em 2017 Quando a gente nem tinha suspeitas de que o COD Mobile se tornaria realidade? Pois então, esse jogo era a referência que a gente tinha de que o Mobile poderia sim ganhar um FPS na pegada do BF E era a partir disso que a gente criava diversas ilusões de que, sei lá, em breve, quem sabe o BF poderia se tornar realidade E nessa época a gente nem sabia que dois anos depois o COD sairia pra Android e iOS Mas vamos lá, segue o rumo Galera, no caso desse jogo aqui, uma coisa estragou o jogo por nome Pay to Win Pra vocês entenderem que o fato de um jogo se tornar Pay to Win pode destruir o jogo Sabe, tudo bem que a empresa pode ganhar dinheiro pra caramba e muitas das empresas só se interessam no dinheiro e tá cagando pros jogadores Mas se uma empresa realmente de respeito quiser manter uma comunidade da hora com jogadores fiéis ao seu jogo Nunca que eles vão colocar com que seu jogo seja Pay to Win não, cara E é basicamente o que aconteceu com esse jogo aqui Mas antes de falar desse caso, galera, eu preciso dar todo o background aqui pra vocês Pra poder, vocês terem uma ideia do que aconteceu com esse jogo, como ele surgiu e por que ele surgiu Basicamente, em 2014 eu criei meu canal Em 2015 eu comecei a fazer gameplays de um jogo por nome Modern Strike Online Que era um jogo russo que eu fiquei sabendo através de um canal americano E eu fui um dos primeiros brasileiros, se não o primeiro brasileiro Na verdade eu não fui o primeiro a trazer pro Brasil Mas eu fui o primeiro a gravar gameplays, digamos assim Porque eu vi o vídeo de um brasileiro pra poder saber instalar Mas não necessariamente era gameplay, sabe? Mas vamos lá, eu fiz diversos vídeos do Modern Strike Pra quem é do canal aqui de longa data sabe Tanto que tem um grupo no WhatsApp e isso é verídico, tá? E ninguém sabe, eu acredito Pelo menos ninguém que não é do WhatsApp, mas vamos lá Tem um grupo no WhatsApp referente a inscritos Que jogava comigo em 2016 e o grupo existe até hoje Tem 4 anos, já vai fazer 5 anos esse grupo Tanto que diversos dos amigos que eu jogo hoje em dia O COD Mobile e outros jogos quando são lançados Eu conheci por conta disso Eram apenas inscritos que entraram no grupo pra jogar o Modern Strike E eu gravar gameplays aqui pro canal E acabaram permanecendo lá e permaneceram E a gente foi jogando mais e mais jogos E hoje em dia já é um grupo fiel Que a gente quer jogar, a gente vai lá e joga Mas voltando ao foco do jogo aqui Basicamente em 2015, né? Eu jogava esse jogo por nome Modern Strike Eu parei de jogar ele, por ele ser pay to win pra caramba E antes de eu parar de jogar ele Surgiu um jogo por nome World War Heroes Que no caso são dos mesmos desenvolvedores E um ano depois, se eu não me engano Surgiu o Infinity Ops Que não é o foco desse vídeo aqui Mas é um FPS também Eu acredito que nessa altura do campeonato Também seja pay to win Porque todo jogo dessa empresa se torna pay to win Uma hora ou outra Mas de qualquer forma, eu acho que isso não vem muito ao caso agora E o que aconteceu, cara? Com o World War Heroes pra ele morrer de vez Basicamente, galera A gente tinha tudo que a gente precisava Os desenvolvedores tinham tudo o que eles precisavam Pra farmar dinheiro absurdo nesse jogo Pra sempre, se eles quisessem Pelo menos até o momento de que a EA, sei lá Do nada, decidisse fazer um BF Mas enquanto isso Como esse jogo foi lançado em 2017, se eu não me engano Eles poderiam farmar uma grana absurda tranquilamente enquanto isso Mas eles não fizeram isso Eles quiseram ganhar uma grana absurda de início Mas eles não pensaram a longo prazo Aí colocaram o jogo pra ser pay to win E ele é o que é hoje Basicamente, o jogo conta com nove mapas Seis modos de jogo E um sistema de personalização do personagem Que é uma porcaria Não só do personagem, mas das armas também E é aí que a gente entra no lado pay to win do jogo Porque é o seguinte Basicamente, pra você ter uma arma boa Você precisa fazer duas coisinhas básicas Que são o seguinte Primeira coisa Você precisa upar a sua arma Com miras, silenciadores se você quiser Bem estendido Isso é normal de todo jogo de FPS É tranquilo Só que muitos desses itens Pra fazer os upgrades nas armas Principalmente os itens que são melhores Você precisa pagar dinheiro de verdade Pra colocar no jogo E conseguir fazer esses upgrades Então basicamente Quem coloca dinheiro no jogo Quem tem condição de fazer isso Consegue melhorias superiores Da galera de que não tem condição Entende? Então já começa o erro por aí Só que eles vão além, meus amigos E já já eles vão além do além Mas vamos ficar aqui No eles vão além Porque é o seguinte O jogo, como eu falei Ele tem um sistema de upgrades dos personagens Não dos personagens em si Mas do que o personagem usa Pra poder se defender E também das armas Olha que bagulho bizarro Se liga Basicamente tem diversos tipos de colete Tem um colete pra assalto Que é a galera que geralmente usa R Tem um colete de franco-atirador Que é pra galera que usa sniper Tem um colete médico, né? Que é basicamente pro cara Que vai fazer essa função médica Mas não exatamente tem essa função Dentro do jogo Mas é o nome do colete Tem um colete também de suporte E por último tem um colete de granadeiro Cada colete ele te dá uma parada melhor Ou pior do que outro, tá? Até porque são focados em determinadas funções Mas só pra vocês terem ideia, galera Pra você sair do colete básico E ir pra um colete de assalto Que basicamente você ganha mais HP E tem diversas melhorias Como mais duas granadas Um pente em combate Mais vida Mais dano com fuzis E mais proteção contra danos na cabeça Você precisa gastar 3 mil moedas Dentro do jogo E sabe quanto custa essas 3 mil moedas? 195 reais, cara Basicamente pra você sair do colete Que o jogo te dá Quando você inicia o jogo Pra ir pro colete melhorzinho Você já precisa gastar praticamente 200 conto Assim, na cara dura mesmo Sabe? E fora os upgrades Que vocês fazem arma também Que no caso com os pontos de upgrades Você pode elevar a sua arma ao máximo Você pode upar Como for Através de miras Silenciadores Pente estendido Mas a arma nunca será boa o suficiente Se ela não tiver pontos de melhorias O suficiente Pra tornar elas jogáveis Galera, sem sacanagem Teve um dia que eu tava jogando Isso tem mais ou menos um mês Porque eu pretendia fazer esse vídeo aqui pra vocês Mas de uma outra visão Mas de qualquer forma Eu tava jogando E eu taquei duas Cara, sem sacanagem, bicho Eu taquei duas granadas No pé do cara E a granada Nem parece que deu dano no cara Sabe? E o cara continuou lá Jogando bonitinho Então basicamente A granada nesse jogo É algo que você Precisa melhorar também, cara Não só melhorar Mas comprar outras granadas Tudo bem que tem muita granada lá Que você consegue comprar Com o dinheiro Que você ganha jogando Sabe? Só que tem granada também Que são melhores E que você ganha A partir de um momento Que você tá Em um level superior E que você tem grana no jogo Pra poder investir Sabe? Então é bizarro Só que fora isso O jogo é inovador, cara E é isso que eu fico paz, mano Porque é o seguinte O jogo é inovador Tinha tudo pra dar certo Tem uma jogabilidade Relativamente da hora O que eu não gosto Na jogabilidade deles É que o jogo Ele tem tiro automático Mas você tem como Desativar isso Mas fora isso O jogo tem uma jogabilidade da hora O gráfico é bom O jogo é otimizado O conteúdo do jogo É da hora Baseado na segunda guerra Coisa que a gente Não tem atualmente No mobile Feito de uma forma decente E o que os caras Fazem com isso? Eles aproveitam Pra poder continuar Mantendo a comunidade Unida e fiel ao jogo? Não Eles entopem o jogo De coisas pay to win Justamente pra poder lucrar Absurdamente E é meio que triste Você chegar na Google Play E um cara falar Que esse jogo é bom Que ele jogou E curtiu Por mais que seja difícil De matar seus inimigos Inclusive Como eu peguei esse jogo Lá no início Não só ele Mas o Modern Strike também É... Eu tenho Digamos que liberdade Pra falar muito Em relação a esse jogo Porque eu não cheguei Do nada Pra jogar ele Eu fui um dos primeiros BR a jogar ele Então eu vi o jogo Desde quando ele tava Na beta Se eu não me engano Na versão 0.4 O Modern Strike No caso Que é o pai desse jogo Aqui tá E é muito triste Porque quando eu deixei De jogar o Modern Strike Online É... O jogo tava Completamente diferente Das primeiras versões Que eu joguei Sabe? E no World of Heroes Não é diferente Aí se você for falar Mal desse jogo Nas comunidades dele No Facebook Você é xingado Até umas horas Sendo que ninguém Conhece você E não sabe Que você jogou Desde o início A ponto de saber Que o jogo Era completamente Diferente no início E se tornou Um completo Paytoning bizarro Com o decorrer Da sua vida útil Sabe? E pra vocês terem ideia Que era uma parada Que eu já tava Até esquecendo de falar Nesse jogo aqui Eu não sei se tem ainda Tá galera? Porque eu tô no level 5 Aqui e tem alguns modos Que eu só posso jogar A partir do level 10 Mas... É... Na época que eu jogava O jogo tinha até Caminhão Tank Então era muito Essa temática De World War Tá ligado? Era muito essa temática E era isso que era da hora É isso que eu quero Hoje em dia Inclusive Quando surgiu um BF Que em algum momento Deve surgir Um BF Mobile Quem sabe? É... Eu quero um jogo Nessa pegada Um jogo decente Que não seja Paytoning Mas aí é que tá É um jogo Que vai ser desenvolvido Pela EA Ou pelo menos Com a mão da EA Ali no processo Sabe? Então dá até um receio Da gente ficar animado Caso isso um dia Aconteça E aconteceu o mesmo O mesmo que aconteceu Com o World War Heroes Um jogo inovador Gameplay da hora Gráfico decente Bem otimizado Mas que queriam Ganhar dinheiro Loucamente Às custas Dos seus jogadores Que não deu atenção Pro que o jogo Realmente Tinha a capacidade De ser Um jogo muito bom Um jogo bem jogado E de uma comunidade unida Mas é isso galera Esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Inclusive Eu vou deixar o link Desse jogo aqui na descrição Se vocês quiserem Sofrer jogando ele Isso fica à custa de vocês Mas é isso Deixa o like Até o próximo vídeo Valeu